Meu filho um dia me acordou em busca de respostas Pra coisas que eu também preciso entender A razão dessa violência, por que o mal se existe o bem Eu não consegui responder Me perguntou por que constroem armas nucleares Pra vida do planeta inteiro acabar Se não podem ser usadas, pra que então mandar fazer Eu não consegui responder Ambições Jogos de força e poder Jogam partidas assim Mas tudo isso um dia tem que ter fim Me perguntou dos animais, florestas e oceanos Que a gente grande sempre vem destruir A razão de tudo isso, desse abuso de poder Eu não consegui responder Um dia um homem veio semear o amor na terra Partiu deixando uma mensagem de paz Se voltasse em nossos dias O que iria acontecer Eu não consegui responder Eu não consegui responder Ambições Jogos de força e poder Jogam partidas assim Mas tudo isso um dia tem que ter fim E eu não consegui responder Eu não consegui responder Eu não consegui responder Obrigado.